Meus amados irmãos, vocês sabem que o padre reza todos os dias a liturgia das horas, que é o breviário e nesse tempo da septuagésima, que compreende três domingos, na liturgia tradicional o padre reza o ofício de Matinas e no domingo passado a leitura era sobre Adão, hoje a leitura é sobre Noé e domingo que vem a leitura é sobre Abraão, são os três patriarcas do antigo testamento, óbvio né o ofício de Matinas o padre deveria rezar de madrugada né, mas nos tempos de hoje é difícil, a gente reza quando a gente pode mas só para vocês entenderem, esse tempo da septuagésima ele compreende três domingos, começou domingo passado e vai até domingo que vem, são três domingos em preparação para a quaresma e a quaresma por sua vez é uma preparação para a Páscoa e o motivo da leitura falando desses três grandes patriarcas, Adão, Noé e Abraão é porque de alguma forma eles são imagem de Cristo, nós sabemos que Jesus é o novo Adão e Jesus com a sua redenção ele salva a humanidade trazendo para dentro do seio, da arca que é a igreja, as almas que ele quer salvar e sabemos que Jesus é o novo Isaac, porque Abraão por vontade de Deus teve que sacrificar o seu filho e no fim das contas a gente sabe que Isaac foi poupado porque Deus queria provar a fé de Abraão mas tudo converge para Jesus Cristo, não é? portanto aqui a gente tem que focar a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança em Jesus Cristo nosso Senhor é ele que nos faz também renovar interiormente, nos tornando outros Cristos fazendo morrer o homem velho, não é? Adão, com as suas concupiscências com as suas más tendências, com os seus erros, com os seus pecados e é nosso Senhor também que quer renovar a igreja trazendo para junto dela aquelas pessoas que estão verdadeiramente interessadas na busca da santificação pessoal a igreja sempre passa pela purificação porque ela acolhe pecadores e santos mas somente os santos vão se salvar nesse dilúvio, neste mundo paganizado no qual a gente vive e é claro, a gente sabe que o sacrifício de Jesus se renova em cada missa e nós somos chamados também com Cristo a dar a vida por Ele a morrer com Ele e a renovar, portanto, toda a nossa vida espiritual que só faz sentido e só tem valor se ela estiver unida ao sacrifício de Jesus se ela estiver ligada ao amor de Jesus amor que se manifesta pelo sacrifício, pelo calvário, pela cruz pela doação total de si e nós somos chamados também a essa doação total e a gente pode ver que essas realidades de correspondência à graça de Deus que nós falamos agora tudo que, na verdade, eu falei significa corresponder generosamente com a graça de Deus corresponder ao chamado de Deus aos apelos que Deus tem para cada um tudo isso a gente vê de maneira muito visível no grande apóstolo São Paulo é ou não é? é ou não é? São Paulo o grande apóstolo que teve o coração todo aberto para a graça de Deus vejam bem é verdade que São Paulo ele teve que cair do cavalo, né? teve que ficar cego e teve que ouvir a voz de Cristo que lhe chamou dizendo que era duro para ele rebelar-se contra a vontade de Deus vocês sabem então que São Paulo se converteu de maneira fulminante milagrosa se converteu à fé ele foi procurar o sacerdote Ananias porque Jesus mandou que ele fosse até a cidade para que assim fosse batizado, né? ele ficou três dias sem comer sem dormir sem beber e cego até que quando chegou diante de Ananias as escamas dos seus olhos caíram e ele portanto se batizou para ingressar no caminho da fé e de perseguidor de Cristo ele tornou-se o grande propagador da fé o grande evangelizador na verdade o grande semeador da palavra de Deus interessante que Deus avisou para Ananias primeiro, né? olha, vai se aproximar aí de você Saulo imagina o susto porque Saulo era conhecido por ser perseguidor da igreja Ananias preocupado como é que seria e Deus lhe tranquilizou dizendo que Saulo era um escolhido um vaso de eleição Deus tinha portanto predestinado Saulo para que ele fosse o grande propagador do evangelho para que depois ele se tornasse o apóstolo por excelência aí Deus fala para Ananias dizendo que quando as escamas caírem de seus olhos ele vai enxergar também todos os sofrimentos que ele vai ter por minha causa interessante, hein? ele viu não só com os olhos da carne mas ao batizar-se ele também enxergou no horizonte todos os sofrimentos que ele teria que padecer por amor a Jesus Cristo então vejam houve uma correspondência generosa da parte de São Paulo a ponto de ele entender que ele tinha que ir viajar e levar o evangelho a toda criatura e no fim da vida depois de todos os sofrimentos depois de todas as perseguições ele teria que também derramar o próprio sangue por amor a nosso Senhor eis aqui o exemplo bonito que a igreja coloca para nós neste domingo porque hoje a missa papal lá na cidade de Roma pelo menos nos primórdios da igreja era celebrada na basílica de São Paulo fora dos muros que é muito bonita e lá tem também as relíquias de São Paulo apóstolo foi aonde ele foi decapitado né e a gente entende então que a igreja ela quer nos colocar como exemplo né o grande apóstolo porque na verdade pelo fato de ele ter sido fiel a graça né não só o seu coração foi uma terra boa que produziu muitos frutos gerou muitos filhos para a igreja muitas comunidades muitas igrejas locais mas também porque São Paulo foi generoso e porque deu tantos frutos que ele depois tornou-se o grande semeador ou seja é importante que nós entendamos que nós não só precisamos ser terra boa para acolher a palavra de Deus para acolher os chamados de Deus mas também nós precisamos ser semeadores precisamos também ser evangelizadores precisamos também testemunhar e também pregar para o mundo né pela nossa vida pelos nossos exemplos pela coerência de vida que levamos a fim de que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus pois assim nosso Senhor mandou fazer que a gente deve ser católico aqui no âmbito da igreja não é bem um âmbito privado né porque aqui é a oração comunitária da igreja é uma oração pública mas é fácil né aqui dentro lá fora aí a gente tem tantos desafios no mundo de hoje por isso que essa leitura enorme que o padre fez foi justamente para mostrar comprovar que ele de fato foi escolhido para sofrer tantas perseguições dos perigos que passou as viagens a fome a nudez o frio e os açoites as prisões tudo 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 que São Paulo sofreu aí a gente entende que de fato ele foi escolhido um vaso de eleição mas também Deus o escolheu para que ele sofresse e para que ele fosse portanto martirizado né e aí é claro ele tinha aquela preocupação com as igrejas o zelo de pregar e depois que saia né das comunidades que ele visitava que ele fundava ele enviava cartas como nós sabemos as epístolas todas que São Paulo escreveu mostra exatamente a preocupação cotidiana com todas as igrejas e ele se fazia tudo por todos não é e Deus deu para ele também graças extraordinárias ele foi arrebatado aos céus e lá viu coisas extraordinárias que ele não pôde descrever depois mas para que ele não ficasse e vaidoso com essas graças extraordinárias Deus também o provou com um espinho na carne que talvez fosse uma fraqueza com a qual ele tinha que lidar para que finalmente depois de recorrer a Deus três vezes três vezes aqui é para a gente entender depois de recorrer a Deus sempre sempre sem se cansar ele ouviu de nosso Senhor essa frase tão consoladora basta-te a minha graça porque é na fraqueza humana que se manifesta a força de Deus basta-te a minha graça essa frase aqui é lapidar é um programa de vida e nós diante de Cristo nosso Senhor devemos também saber ouvir a sua voz que nos chama que nos impele que também nos desafia e nos coloca diante do sacrifício da cruz das renúncias mas também é a mesma voz que nos diz basta-te a minha graça você vai superar você vai vencer você vai suportar você vai conseguir portanto carregar a sua cruz diária você vai se santificar mesmo nas circunstâncias difíceis de hoje basta-te a minha graça e aí quando nós somos fracos é aí que precisamos confiar na graça de Deus porque por nós mesmos não podemos nada mas pela graça de Deus podemos tudo inclusive o próprio São Paulo mesmo escreveu isso na primeira carta aos Coríntios no capítulo 15 ele diz eu sou o que sou diante de Deus e diante dos homens quer dizer ele tinha conhecimento de si sabia das graças das escolhas de Deus mas também conhecia suas misérias e ele era o que era diante de Deus porque Deus conhecia o seu coração e diante dos homens também porque São Paulo tinha limitações humanas mas aí ele vai dizer eu sou o que sou diante de Deus e diante dos homens mas a graça de Deus não ficou vazia em mim não ficou estéreo eu sou o último entre os apóstolos como um abortivo de fato ele é o décimo terceiro como se fosse o reserva mas ele reconhece dizendo porém Deus me deu a graça de ser aquele que mais evangelizou por isso aqui é bonito a gente entender que São Paulo então não só foi uma boa terra que acolheu a palavra de Deus com frutos mas também foi o grande semeador que jogou a palavra de Deus em todos os cantos da terra e para ele portanto não havia distinção de pessoas e assim jogou a palavra de Deus em todos os terrenos porque Deus quer a salvação de todos Deus não exclui ninguém e é essa vontade de Deus que todos se salvem e Deus nosso Senhor inclusive colocou no coração de cada homem uma sementinha que é a sua palavra é a semente do verbo que apela o coração do homem para buscar a verdade e todo homem recebe este apelo e ainda que seja no último momento da vida Deus não vai desistir e vai tentar salvar uma alma tentando trazê-la de novo ou tentando trazê-la finalmente para a graça de Deus porque até o último instante a semente do verbo aqui dentro vai nos atrair para a verdade por isso que Santo Agostinho com muita razão diz né que a gente fica irrequieto a gente fica depressivo triste acabrunhado não é enquanto a gente não ouvir a voz da verdade enquanto a gente não ouvir o chamado de Deus enquanto a gente não converter o nosso coração em terra boa para produzir frutos enquanto a gente não confiar então na graça enquanto a gente não souber ouvir o que Deus nos diz basta-te a minha graça e é isso que nosso Senhor então quer de nós que a gente então saiba transformar até mesmo as dificuldades da vida né em ocasiões para sermos santos a palavra de Deus está sendo semeada agora né agora resta saber quem é terra boa quem tem um monte de espinhos aí se preocupando com um monte de coisas não deixando a palavra de Deus vingar né aí fica a critério de cada um também se examinar ou quem é que está levando a vida espiritual com muita superficialidade a palavra de Deus até se ouve né o microfone está bom mas a pessoa não permite a palavra produzir raízes e depois logo quando vem uma tentação a pessoa desanima e volta atrás esquece tudo que ouviu e resta saber se a palavra de Deus está caindo num chão duro como a estrada que é pisada ou que é roubada pelos passarinhos que simbolizam os diabos que vem também roubar a palavra daquele coração duro empedernido fechado mas no entanto nosso senhor não deixa de jogar a palavra de Deus todos os domingos vem aqui o bom semeador para poder lançar a semente em todos os corações nós é que precisamos então invocar a Deus e pedir que ele nos ajude para sermos fiéis ao seu chamado para confiarmos mais na graça de Deus e menos nas nossas forças o exemplo final cabal é de nossa senhora que ouvia que via percebia guardava todas as coisas meditando-as em seu coração é isso que nós precisamos fazer né está um pouco mais recolhido interessante que Jesus ele contou a parábola e depois com os apóstolos a sós ele explicou né vocês ouvem aqui agora mas é importante depois estar a sós para meditar ruminar guardar aqui dentro do coração não é isso faz muita diferença é só ouvir não depois tem que meditar a meditação diária é um grande meio de santificação e nossa senhora ela foi elogiada por aquela mulher que ouvia Jesus pregar bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram por que que a mulher elogiou a mãe de Jesus porque ele ficou porque ela ficou encantada né com o modo de Jesus pregar por que que Jesus falava tão bem porque primeiro nossa senhora ruminou a palavra e de alguma forma transmitiu ao seu filho eu sei que isso é de alguma maneira né mas Jesus recebeu de nossa senhora a força da palavra para ensinar depois com persuasão com autoridade e os pais prestem atenção se estão sendo semeadores também e se estão transmitindo para os filhos a fé e se estão sendo bons comunicadores né deixando lá no coração dos filhos a sementinha do amor de Deus do temor de Deus porque isso vai fazer toda a diferença porque um dia o seu filho pode ser elogiado também porque foi bem educado foi bem formado porque a sua mãe e o seu pai era temente a Deus era devoto era fiel era católico praticante era um homem de oração não é? mas o que Jesus disse para a mulher a minha mãe ela é muito mais bem-aventurada por quê? porque ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática então que Nossa Senhora nos dê esta graça também louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo um 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 Obrigado.